Jovens, a chance de fazer aquela viagem para fora do seu estado ou assistir aquele show do seu artista favorito está ao alcance de suas mãos. O programa ID Jovem está aí para comprovar isso. Quer saber se pode ter acesso a esses benefícios? Venha conversar com a gente sobre o assunto agora no Saiba Mais. Hoje contamos com a participação do Secretário Nacional de Juventude, Assis Filho. Prazer te receber. Obrigado, Lili. É uma satisfação imensa estar aqui falando um pouco mais no programa Saiba Mais sobre a identidade jovem. Secretário, pra gente entender sobre que universo estamos falando, são quantos jovens no Brasil atualmente? Segundo os últimos dados do IBGE, o Brasil possui 51 milhões e 400 mil jovens de 15 a 29 anos, que é o público que nós elegemos quanto jovens, de acordo com o Estatuto da Juventude. E eles estão espalhados pelo campo, cidade? As diversidades da juventude brasileira, ela é muito variada. Nós somos um dos 10 países mais populosos do mundo. O IBGE diz que nós vivemos o bônus demográfico da juventude. Isso quer dizer que o Brasil jamais teve e jamais terá tantos jovens na sua história como hoje nós temos. E essa quantidade de jovens é trabalhadora? Ela tem que conciliar trabalho, lazer, estudo? É, os jovens eles têm uma diversidade cultural e de mais, das mais variadas formas de expressão. Há jovens que trabalham, há jovens que estudam, há aqueles que trabalham e estudam e há aqueles que também nem trabalham e nem estudam. Em que contexto a Secretaria Nacional de Juventude criou o programa ID Jovem? O Estatuto da Juventude foi aprovado em 2013 e a partir daí surge a regulamentação desse Estatuto, a Lei 12.852. Nós tivemos, portanto, a partir do Estatuto da Juventude, o surgimento do programa ID Jovem, lançado oficialmente pelo presidente Michel Temer em dezembro de 2016. O programa hoje tem a capacidade de atender mais de 16 milhões de jovens de 15 a 29 anos em todo o Brasil. Então, a primeira participação do Saiba Mais veio da Bahia. Vamos acompanhar. Aqui quem fala é Thalita, da cidade de Barreiras, Bahia. Eu gostaria de saber o que é a ID Jovem? Olá, Thalita. Um abraço a todos vocês aí da Bahia. Para ter acesso à identidade jovem, você tem que ter de 15 a 29 anos e ter o número NIS, que é o Número Identificação Social, que você consegue no TRAIS, o Centro de Referência da Assistência Social, mais próximo do seu bairro, caso você não tenha o número NIS ainda. E aí, para você ter a sua identidade jovem, basta você ir no site da Caixa Econômica Federal, fazer o seu cadastro, ou você pode também baixar um aplicativo no seu smartphone, colocando ID Jovem, o aplicativo é totalmente gratuito, e aí você cadastra com as suas informações, o número NIS, como eu disse, é obrigatório, e aí você gera automaticamente, ou no site, ou no aplicativo, a sua identidade jovem para passar a ter acesso a todos os direitos desse programa. Então, vamos falar desses direitos, né? Quais são os benefícios? Os benefícios da identidade jovem são vários. Você tem acesso à meia entrada, que é a oportunidade de pagar a metade do preço no circo, no cinema, no teatro, no show cultural, no esportivo, no parque de diversão. O valor cobrado para todo o público, com a identidade jovem, esse jovem, ele paga apenas a metade do preço para ter acesso a esses eventos. E, além disso, esses jovens têm a oportunidade de viajar de graça de um estado para o outro. São quatro passagens reservadas em cada trecho. Essas quatro passagens, as duas primeiras são gratuitas, e ocupadas essas vagas, as outras duas, pela metade do preço. Não há um limite de viagens. Desde que haja disponibilidade no trecho de um estado para o outro, você pode viajar quantas vezes quiser durante a sua validade da sua identidade jovem. É importante destacar, Lilian, que além desses dois benefícios, a identidade jovem também dá o direito aos jovens que irão concluir o ensino médio a fazer a sua inscrição do Enem totalmente gratuita. O Enem custa hoje a sua inscrição numa casa de R$ 83,00 e a identidade jovem anui essa taxa para quem é usuário do programa. Também há uma gratuidade na questão da carteira de identificação estudantil, né? É, o quarto benefício é aqueles jovens que são estudantes, caso queiram ter acesso à sua carteira estudantil, expedida pelas escolas, universidades ou entidades representativas desses estudantes, podem solicitar a emissão da sua carteira de estudante gratuitamente. Lembrando, para ter acesso à identidade jovem, não precisa ser estudante. Basta ser jovem, de 15 a 29 anos e ter o número NIS. E é importante lembrar também que a questão das viagens, das passagens, é interestadual e não intramunicipal, né? Porque pode confundir. É importante fazer essa explicação. As viagens interestaduais é de um estado para o outro. Saindo de Brasília, indo para São Paulo, vai ao Maranhão, ao Acre. As passagens intermunicipais não são permitidas pelo programa, porque os direitos do ID Jovem são decorrentes do Estatuto da Juventude. Uma lei estadual aprovada no seu respectivo estado é que pode possibilitar o acesso a passagens intermunicipais, como já está fazendo o estado da Paraíba. E essas passagens, elas podem ser adquiridas via internet ou tem que ser no guichê mesmo, na hora? As passagens ainda não podem ser acessadas através da internet. Com esse desconto, né? Com esse desconto. Você tem que ir lá no guichê da empresa com antecedência de três horas, de até três horas. Você pode ir um dia antes, dois dias antes. O prazo limite é até três horas para você ter acesso à gratuidade na passagem. Ou se tiver ocupada aquelas duas primeiras vagas que eu já expliquei, você paga 50% do valor da passagem. Voltando na questão das condições dos beneficiários, né? Você falou aqui da questão do salário mínimo, né? No mínimo, dois salários mínimos na família. Mas também tem a questão do cadastro único, né? Do cadastro único. Exatamente. Os requisitos para o jovem ter acesso à identidade jovem, ele tem que ter de 15 a 29 anos, que é a faixa etária. E também ele tem que ter o número NIS, que é o número de identificação social. Quem tem o NIS são aqueles jovens nessa faixa etária que tem uma renda familiar de até dois salários mínimos. Quem tem o NIS é porque está cadastrado no Cade Único, que é o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. E essas informações, elas têm que estar sempre atualizadas, né? Se passar dos 24 meses, né, que eles estipulam para sempre estar atualizando, é capaz da pessoa ser excluída do programa? É possível. Inclusive, todos os brasileiros que estão no Cade Único, que têm o número NIS, que nós chamamos de CPF social, têm 24 meses registrado o seu nome nesse banco de dados. A cada 24 meses, é preciso fazer uma atualização. Aqueles que estão com o seu cadastro desatualizado no Cade Único, precisam atualizar. É muito simples. Basta ir no CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, mais perto da sua casa, para gerar o seu número NIS ou para atualizar o seu número NIS no Cade Único. E tem o cartão ID Jovem, né? O que fazer para emití-lo? Quais são as formas? As duas formas são muito simples. Através do site da Caixa Econômica Federal, você acessa gratuitamente, insere seus dados, que é nome completo, nome da mãe, número do NIS e data de nascimento. E aí é gerada a sua identidade jovem automaticamente. Você imprime e com ela no seu bolso e sua carteira de identidade, você tem acesso a esses benefícios decorrentes desse programa social. Se você também preferir, pode baixar um aplicativo no seu smartphone e o mesmo procedimento de cadastro para você também, com o seu celular na sua tela, andar com a sua identidade jovem e ter acesso a esses benefícios. Importante de manter sempre em qualidade essa impressão, porque vai ter um QR Code, né? Com todas as informações, precisa ser lido. É gerado um QR Code que equivale a um código de barras. Esse QR Code é único para cada usuário, para cada jovem que tem a sua identidade gerada. Então, se for impresso, é importante estar impresso, bem guardado, ou se for no aplicativo, ele fica constantemente na tela do celular. E precisa estar em acesso à internet na questão do aplicativo? Quando você for acessar para gerar a sua identidade jovem, precisa ter acesso à internet. Depois que é gerada a identidade jovem, ele fica registrado no aplicativo, independentemente de ter acesso à internet ou não, você pode apresentar a sua identidade jovem. O cartão tem validade? O cartão tem validade de seis meses, 180 dias, portanto. Há algum custo para o jovem para emitir esse cartão? Nenhum custo. A identidade jovem é um programa social do governo para a juventude, totalmente de graça. Temos agora dúvida de mais um ouvinte da Rede Nacional de Rádio. Ele é lá do Maranhão. Olá, sou o Adenilson Mouta, de Imperatriz do Maranhão, e gostaria de fazer uma pergunta para o programa Saiba Mais. O ID Jovem substitui a carteira de identidade estudantil? Olá, Adenilson, meu conterrâneo aí do Maranhão. Satisfação imensa, um abraço a todos vocês. Mas a identidade jovem, ela não substitui em alguns casos, porque para ter acesso à identidade jovem, não precisa ser estudante. Basta ser jovem de 15 a 29 anos e atender esses requisitos do Cádio Único, ter o número NIS. O que a identidade jovem substitui é que a carteira de estudante lhe dá acesso à meia entrada, o direito de pagar a metade do preço em eventos artísticos, esportivos e culturais. A identidade jovem dá esse mesmo direito e muito mais do que isso. A oportunidade de viajar de graça de um estado para o outro e também acesso à gratuidade no Exame Nacional do Ensino Médio. E ela possibilita que esses jovens que sejam estudantes tenham acesso à carteira de estudante gratuita. É importante estar portando uma identificação com foto junto com a ID Jovem? Sim. Atualmente, a identidade jovem, ela não contém um documento oficial com foto. Portanto, é recomendável que, junto com a identidade jovem, você tenha um documento oficial com foto para controlar a sua identidade jovem. Ok. Agora vamos para mais um ouvinte da rede que participou do programa. Ele nos enviou a seguinte pergunta. Meu nome é Jordano Basso, eu sou de Brasília, Distrito Federal. Como saber quais empresas aceitam o programa ID Jovem? Olá, Jordano. Um abraço a todos aqui em Brasília. Não é preciso identificar ou saber quais empresas aceitam a identidade jovem. Nós estamos falando de um programa social que nasce de uma lei federal, a Lei 12.852, a lei que institui o Estatuto da Juventude. Portanto, o programa ID Jovem tem uma base legal e as empresas não podem escolher se aceitam ou não aceitam essa identidade jovem. Elas são obrigadas a aceitar a identidade jovem, seja o empresário na área da promoção de eventos, com acesso à minha entrada, seja o empresário na área do transporte, aqueles que administram o trem, transportes aquaviários ou os ônibus. Todas essas empresas de transporte ou empresários da área esportiva ou cultural têm que aceitar a identidade jovem, porque é uma lei garantida para a juventude brasileira. E se caso o beneficiário passe por esse empecilho, o que ele deve fazer? Caso esses empresários recusem o acesso desses jovens, eles podem denunciar esta empresa, estas pessoas, no PROCON, no Ministério Público ou na NTT. É um direito garantido pela Lei 12.852, portanto, um imperativo e não há liberdade da empresa aceitar ou não. Ela deve aceitar. Não aceitando, denuncie. Secretário, muito obrigada pelas explicações. Lilian, obrigado pela participação aqui no programa Saiba Mais. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar do programa ID Jovem, o maior programa social do governo para a juventude brasileira. Mais uma vez, obrigada. E você, se tiver dúvidas ou quiser sugerir algum assunto, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail, programasnbr.ebc.com.br, ou pelo nosso WhatsApp, 619-9645-7037, e ainda pode acessar o site da Rede Nacional de Rádio, www.redenacionalderradio.com.br. Obrigada por sua audiência e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto